Galera, não é novidade para ninguém que Demon Slay é um anime pra lá de casca grossa. Porém, ao mesmo tempo em que a obra é dessa maneira, o mangá contém na sua trama inúmeras mortes. E quando eu digo inúmeras mortes, meu amigo, não pense que eu estou exagerando não, já que a autora que é responsável pela série gosta bastante de matar os seus personagens. E claro, é justamente por esse motivo dela gostar de acabar com as suas criações que eu decidi fazer esse vídeo para contar todas as mortes que aconteceram em Kimetsu no Yaba. Porém, antes de começarmos, eu gostaria de lhe avisar que em um certo ponto desse vídeo haverá alguns spoilers do mangá. Então, meu amigo, já fico esperto que nesse vídeo haverá várias revelações. Dito isso, deixando de enrolação e já começando aqui a nossa bagaça, a primeira morte que temos que citar para iniciarmos esse vídeo é o falecimento do médico que cuidava do Muzan quando ele ainda era um humano. Esse doutor, que na obra não teve seu nome citado, teve seu fim trágico após o jovem Kipo de Suji matá-lo por ele não ter curado o personagem da sua doença. Coisa que mais tarde na trama, o mancebo Muzan acabou se arrependendo de fazer. Em seguida, avançando vários anos na história de Kimetsu no Yaba, temos a morte de Yorichi Tsugikune, que morreu em idade bastante avançada após travar um confronto com seu irmão mais velho, Kokushibo, que havia se tornado o Oni. Logo mais, depois da morte do grande Yorichi, temos o fim trágico da antiga Hashira dos insetos Kanai Kochu, irmã mais velha de Shinobu. A seguir, um pouco mais próximo dos acontecimentos atuais do anime, temos a morte dos antigos aprendizes do Urokodaki, Sabito e Makomo, que faleceram após lutarem em combate contra o Oni e Dabão dentro da seleção final. Indo mais adiante, temos a morte do pai do nosso protagonista, Tanjiro Kamado, que teve seu fim pouco antes dos primeiros acontecimentos do mangá, após contrair uma doença que deixava o mesmo bem pálido e frágil. Talvez AIDS, não sei. Inclusive, por falar no patriarca da família Kamado, as próximas mortes que aconteceram logo depois do falecimento do chefe da casa foram justamente as mortes da maioria dos membros da sua família, que infelizmente tiveram um seu fim após Muzan ter dado o seu sangue para eles, na esperança que algum deles se tornasse o Oni. Porém, como todos vocês já sabem a história, ninguém ali da casa, a não ser a Nesco, resistiram ao poder do Muzan. Em seguida, depois desses primeiros acontecimentos do mangá, temos três mortes de Onis conde-adjuvantes que não acrescentaram quase nada para a história de Kimetsu, sendo um deles o demônio do templo, o Oni da mão, aquele da seleção final, e também o demônio do pântano, que atacava as garotas jovens da sua cidade para poder devorá-las. Sendo todas essas mortes desses três Onis que eu citei, causadas quase que 100% por Tanjiro Kamado em suas primeiras jornadas como exterminador de Onis. Continua nossa lista, após essas primeiras batalhas do nosso protagonista, temos a morte de dois demônios do Muzan que trabalhavam em conjunto, que no caso eram os Onis Iaraba e Sussamaru, que tiveram seus fins após enfrentar os irmãos Kamado e o casal que jamais aconteceu de Tamayo e Yushiro. Logo mais, já no mini arco do Oni Kyogai, temos a morte de alguns demônios figurantes que morreram nesse arco, e também a do próprio Kyogai, que desfaleceu após um complicado combate entre ele e o protagonista, que acabou vencendo a luta. E aliás, uma curiosidade que vale a pena ressaltar acerca dessa saga em que o Tanjiro enfrentou o Kyogai, foi que nela tivemos pela primeira vez o trio de protagonistas Tanjiro e Nosuki e Zenitsu trabalharem juntos. Em seguida, após essa saga, temos o arco do Rui, e de novo, como é de costume em Kimetsu, esse arco é recheado de mortes. Porém, nessa parte da história, podemos dizer que foi a primeira vez em que a mangaka da série decidiu matar valendo os seus personagens. Já que além dela fazer toda a família do Lua Inferior número 1, incluindo o próprio Rui, levando o farelo nessa saga, a autora resolveu também assassinar vários figurantes dos caçadores de demônios, sendo quase todos eles mortos de uma maneira bem brutal. Inclusive, por falar em brutalidade, os próximos falecimentos do anime, que aconteceram logo após o término desse arco do Rui, foi a da maioria dos Luas Inferiores. E a causa deles terem morrido na obra foi justamente pelo Muzan estar decepcionado com esse esquadrão. Dessa forma, o mesmo decidiu assassinar todos os seus Luas Inferiores de uma maneira bem brutal, com exceção apenas do Emo, já que esse seu subordinado foi o único que ele viu futuro. No entanto, convenhamos, meus amigos, que o Muzan é péssimo em achar talentos, visto que logo depois dele ter dado uma chance para o seu Lua sobreviver, o mesmo acabou morrendo. E a sua morte foi causada, infelizmente, para o time de Muzan, por Tanjiro e seus amigos, na qual os nossos heróis, depois de um dificílimo combate contra esse Oni, acabaram o derrotando. Em seguida, logo após a morte do Emo, temos o fim trágico do nosso querido Pilar das Chamas, Kyojuro Rengoku, que infelizmente para a maioria dos fãs, faleceu depois de um épico combate, diga-se de passagem, do Hashira vs Wakasa, que era o Lua Superior nº 3. Logo mais, após a morte do grande, querido e amado Rengoku, partimos agora para a segunda temporada do anime. E para começarmos com chave de ouro essa nova parte da história, temos as mortes de vários figurantes que morreram durante o arco do Distrito da Luz Vermelha. E esses figurantes, em sua boa parte, foram assassinados pela Lua Superior nº 6, chamada Daki, que matou sem dó e nem piedade todos aqueles que atrapalhavam o seu caminho. Entretanto, para a alegria dessas pobres almas que tiveram o seu fim causadas pela Daki, as mesmas, logo em seguida, suas mortes puderam descansar em paz. Já que depois que houve a morte desses figurantes, Daki, para a alegria dos exterminadores, acabou que sendo eliminada na obra junto de seu irmão. E a maneira em que eles foram derrotados foi após um épico combate de eles versus Uzui, Tanjiro e seus amigos. Em seguida, partindo agora para o arco da Vila dos Ferreiros, que por enquanto só tem no mangá, temos as mortes, assim como a saga anterior, de mais Luas superiores. E nessa ocasião, quem foram os assassinados foram os Luas Gyoku e Hantengo, que após travarem uma épica luta contra Tanjiro, Kanruji e Tokito, acabaram que sendo eliminadas. A seguir, depois dessa saga, mais precisamente alguns capítulos depois, temos a morte do antigo mestre de Zenitsu, Jigoro Kuojima, que cometeu seppuku após saber que um dos seus discípulos, que no caso era o Kaigaku, tinha se tornado um Oni. Logo mais, ainda não tão longe da morte de Jigoro, temos o triste fim trágico da família Ubayashiki, que foi instigida em sua boa parte, após a maioria dos membros do clã decidirem realizar um suicídio coletivo para enfraquecer o Muzan. E a maneira que o líder da família usou para fazer isso, foi pôr propositalmente explosivos na sua casa, já que o mesmo tinha a intuição que Muzan vinha mais cedo ou mais tarde, em busca de Nesco na sua mansão. Coisa essa que ele estava certíssimo, pois que Butsuji acabou aparecendo lá. E logo depois desse sacrifício dessa família, temos outro sacrifício na obra, porém agora da Tamayo, que morreu infelizmente na trama, tentando transformar o Muzan em humano. E aliás, só ressaltando, a morte de Tamayo quando foi adaptada para o anime, com certeza vai ser bem difícil de se assistir. Porém, deixando-se de lado, depois da morte de Tamayo, temos mais outra morte bem triste em Kimetsu no Yaba. E de novo, assim como o anterior, a vítima dessa vez foi uma mulher. E essa jovem era a Hashira dos Insetos Shinobu Koucho, que morreu após enfrentar o Lua Superior Número 2. Em seguida, após a morte de Shinobu, temos o falecimento de Kaigaku, que morreu após travar um épico combate com seu irmão de consideração Zenitsu, na batalha final de Demon Slay. Logo mais, depois do falecimento de Kaigaku, temos a morte que, meus amigos, pelo menos pra mim, é a mais triste de Kimetsu no Yaba, que no caso é a do nosso querido Lua Superior Número 3, chamado Akaza, que morreu após se suicidar, depois de se lembrar do seu triste passado. Que, aliás, meus amigos, se você não conhece, eu lhe recomendo a você conhecer. Pois o que esse Oni sofreu quando ele era humano não é brincadeira. Continuando a nossa lista, depois da morte de Akaza, temos finalmente o falecimento do Oni mais odioso de Demon Slay. E claro, eu estou falando do Doma, que matou uma das minhas I-Fools favoritas de Kimetsu no Yaba. A sua morte para a alegria de todos nós foi causada pela própria Shinobu, que após ser absorvida pelo Lua Superior Número 2, acabou enchendo de veneno o corpo do demônio. Que horas mais tarde, depois de ter ingerido o veneno, acabou que não resistindo a substância. Em seguida, depois da morte do Lua Superior Número 2, temos enfim o falecimento de Kokushibo, o Lua Superior Número 1, que morreu ao recusar se regenerar, depois de ter matado um descendente seu e um caçador de demônios. E em seguida, a morte do Lua Superior Número 1, temos o fim trágico de dois jovens caçadores de demônios. E eles são o Hashira da Névoa Tokito e o jovem irmão do Pilar do Vento, chamado Genya, que não resistiram à luta incrivelmente pesada de eles contra o Kokushibo. Logo depois, temos a morte de Nakimi, que morreu para o próprio Muzan, e depois a do Pilar da Pedra Gyomei, que morreu após se recusar a ser atendido pelos médicos no meio da batalha. Seguindo adiante, ainda na batalha final contra Muzan, temos a morte de mais dois Hashiras. E as vítimas foram Mitsuri, Karoji e Obanai Iguru, que morreram devido aos ferimentos causados por Muzan na batalha final. Inclusive, uma coisa bem interessante acerca da morte desses dois pilares, foi que os dois morreram de uma maneira bem fofinha. Já que antes do casal falecer de vez, eles prometeram que se caso eles reencarnassem como humanos, que eles iriam se casar. E cara, diz aí se isso não é romântico ou não. Pô, dá até vontade de chorar. Mas deixando aqui o choro e finalizando aqui a nossa lista, temos finalmente a morte do principal vilão de Demon Slay. E claro, eu estou falando de Muzan Kibutsuji, que morreu devido ele ter sido atingido pela luz do sol, enquanto ele tentava se proteger dos raios do sol. E assim galera, finalmente terminamos a nossa lista. Porém, antes de você fechar esse vídeo, eu quero que você deixe aí nos comentários, qual foi de todas essas mortes que eu citei aqui, que você achou mais triste para você. Deixe aí nos comentários. Meu nome é Jordan Willian, e sem mais delongas, eu vou ficando por aqui, e eu espero que você nunca use drogas, e até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho